A gente já tinha rede social, mas não utilizava muito, aí quando foi logo, eu comecei a assistir as aulas em janeiro, já fui começando a fazer compra e tal, já organizei a reforma, porque a gente precisou fazer uma grande reforma aqui no ponto, aí eu contratei logo uma menina, né? Então, tipo assim, de janeiro a gente vendia zero na loja, aí eu contratei uma pessoa só pra rede social e pro marketing, então de zero em fevereiro, sem abrir a loja, a gente já faturou aí 4 mil e uns pouquinho, 4 mil quebradinho, ou seja, ela meio que já foi se pagando, né? Quando foi em março, a gente abriu, aí a gente já foi subindo, né? Devagarinho e tal, hoje nós estamos aí faturando a casa dos 30, 35 mil, fora o movimento nosso, do nosso serviço, porque a gente tem assistência técnica e foi uma escolha minha fazer separado, então é como se a nossa assistência comprasse a mercadoria da loja. Então, se eu pegar essa mercadoria que é a assistência compra da loja, a gente chega aí nem 50 mil por mês.